Boa tarde. Há pouco caí, mas eu quero me levantar outra vez. Não vou fazer o texto que estava a pensar, vou apenas mostrar a minha extensão das imagens. Vou mostrar a pessoa que sou, a pessoa que adora as imagens, a pessoa que comunica com as imagens. A pessoa que consegue com a experiência mostrar o início do universo com as imagens. A pessoa que consegue mostrar o futuro, a pessoa que consegue vender os vossos produtos. A pessoa que ama a imagem, que tem a imagem como se fosse um braço meu. Sou alguém com experiência na área. Sou alguém que vive a imagem. Sou alguém que consegue mostrar o porto ainda mais belo com imagens aéreas. Sou alguém que consegue dar uma identidade própria a programas de televisão. Sou alguém que consegue vender as vossas ideias com vídeos gráficos. Sou alguém que conduz pessoas durante as filmagens para dar cor para as histórias. Sou alguém que quer vender os vossos produtos, as vossas ideias. Sou alguém que quer aumentar o valor àquilo que vocês têm a dizer. Sou alguém que quer usar as imagens e gritar com elas. Sou alguém que quer ao bocadinho, mas sou alguém que quer levantar. Já quei muitas vezes, já me levantei muitas vezes. Já estive a chorar, já acordei, já levantei. Mas eu agora, e nesse percurso, entendi que são com as imagens. Com o poder das imagens. Quero mostrar os vossos sonhos, os vossos desejos. Quero trabalhar com vocês. Quero pegar naquilo que vocês têm a fazer ao mundo e dar ao mundo. Quero mostrar a pessoa que sou e quero mostrar a pessoa que vocês são. Quero mostrar a informação que estão cedentes para transmitir. Quero ser o vosso colaborador e quero que as imagens sejam minhas e vossas. Obrigado.